O Pio de, o Pio de, o Pio de, o Pio de... O pio de, o Pio de, o Pio de... Caixa de garça, o Euserou Camago das campinas, e o Serio Pancha de barra, de madrugas do outro mar já, vamo lá, vamo, te levantar caixa de casa já, vamotown, vamotown, vamotown já é da pente já, vamotown vamotown, vamofendim já, vamotown já, vamotown já, vamoיי vamotown vamo typed Morte de verdade, filha da puta, chupa a hora de dar o c**o Ei, morte, vai tomar o c**o Fugueiro, Fugueiro, Fugueiro